Obrigado. 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 Ariskan barulah sekarang aku Menyadari cintamu padaku Sekulit hari Tiada ku sangka engkau Sampai hati Medai cintaku yang suci mulia Panas barang api Membakar kulitku Lebih panas lagi Terbakar api Telah ku coba hati Tak mau lagi Lebih baik cinta Sampai disini Barulah sekarang aku Menyadari Cintaku padamu Sekulit hari Tiada ku sangka engkau Sampai hati Medai cintaku Seci mulia Semoga Sampai 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 Semoga Sampai Jadim Música Panas barang api membakar kulitmu Lebih panas lagi om tertua garam hati Telah ku coba hati tak mau lagi Lebih baik cinta om sampai disini Barulah sekarang aku bernyadari Cintaku padamu oh sekulit hari Tiada ku sangka engkau sampai hati Dodai cintaku yang suci mulia Música Panas barang api membakar kulitku Lebih panas lagi om terbakar hati Telah ku coba hati tak mau lagi Lebih baik cinta om sampai disini Barulah sekarang aku bernyadari Cintaku padamu oh sekulit hari Tiada ku sangka engkau sampai hati Norai cintaku yang suci mulia Kau kak только seer. Kau kakeng engkau��� Obrigado. 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 Amém. 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 o 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